As condições climáticas que impactam e incidem sobre a agricultura, elas são objeto de monitoramento por alguns órgãos que se dedicam a isso aqui no Brasil, tipicamente o IMET. O que a Conab realiza? Uma conjuntura agrícola que reúne informações agrícolas e informações climatológicas para prever o desempenho e o desenvolvimento das nossas lavouras. O que nós estamos verificando é que há uma adaptação, há um ajuste tecnológico frente às questões climáticas e à nossa implantação da agricultura, realizando ajustes tecnológicos, realizando ajustes temporais na implantação das safras para que a adequação à mudança climática ou algum impacto imediato de situações climáticas possa ser mitigado. Então, por exemplo, eventos que são periódicos ou que ocorrem com uma temporalidade ainda não tão precisa como o caso do El Ninho, eles são mitigados dentro da agricultura, mudando-se a janela de plantio. Outras situações, como as secas ou as enchentes que ocorrem em grau maior ou menor em diversas regiões do país, também são objeto de preocupação dos produtores e que modificam a sua forma de plantar frente a esses sinais. As mudanças climáticas têm dentro do governo brasileiro uma preocupação extremamente grande do ponto de vista das nossas políticas e das nossas ações mitigadoras, o que ainda preserva, do ponto de vista da nossa agricultura, um olhar bastante atento. Muitas iniciativas sustentáveis estão em andamento com a apropriação de carbono, com o desenvolvimento de plantios mais sustentáveis e utilizando condições de manejo mais naturais e isso precisa ser alargado no Brasil. Seguramente, produtos que vendem uma base tecnológica natural, agroecológica ou orgânica estão em crescimento e precisam ser ampliados no país. Isto não concorre, isso não traz nenhum prejuízo ao volume produzido, porque esses são manejos tecnológicos que são realizados pela agricultura brasileira. Então, para nós, as mudanças climáticas são objeto de grande preocupação, mas, no entanto, seguimos adequando e adaptando a agricultura brasileira frente a esses cenários.